Vou comprar minha Dark N's Stone ali em cima... Thiago? Achei um shiny Charizard... Não... estou tranquila... eu acho um shiny Charizard no chão... beleza... tranco. Caramba... Não sei... mano... eu vou abrir live na Twitch... e aí galera que está assistindo a minha live... à noite... Vou na Twitch e no Youtube... Uma mensagem veio para mim... Pô... já travou na hora do meu IP... Mano... não tem como abrir os dois lugares... em dois lugares... então... My bad... Meu... já está a shiny Gengar... já velho... Bora quem quiser... O quê? Mas vai tempo que eu não posto vídeo hein mano... É atrasada Thiago... olha isso mano... Com 습... Eu tava àẳta TL... E que tá nesse vídeo é COWIS? Es information igual é que wiara tem... Nós últimos минутos vamos fazer uns... O nosso maintaining life é livre e isso aindainho sóistling, Mano, esse meu Gengar aqui, faltam mais duas Sheen Stone, Tiago, tem Sheen Stone aí para me dar? Duas, aquela vermelhinha, só duas, aquela vermelhinha minha para mim, só isso que eu preciso. What the hell? Uau, uau, uau. Vou sair... vou sair do PC até quando meus amigos me chamarem na rua. Oi? Vou sair só quando os caras me chamarem para jogar bola. Entendeu? Se vocês quiserem que eu... Se vocês quiserem que eu passo para você o Pokémon aí, moleque, é só me avisar. Mano, eu ganhei... aqui. Nossa, olha o que eu ganhei. Dá as duas bagulhinhas para mim aí. Aquelas vermelhinhas, as duas vermelhinhas. Uau. É porque essa conta está bugada, com certeza. O cara me deu o traje, mano. O cara me deu o traje. Beleza, o traje. Ah, está vendo a minha live, né, seu safado? O cara está vendo a minha live, o Alucard? Ele me deu duas que eu precisava. Mano, você precisa contar bugada, porque eu te dei muito leve. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que eu aprendi. Nossa, néc! O cara de Black, mano, olha isso aí, mano. Isso aí é chave, hein, Black. Isso aí dá até medo dele, mano. Eu vou solar a Box 4 agora. Me ajuda, Thiago. Me ajuda na Box 4, velho. Me ajuda na Box 4, velho. Preciso não, não preciso não, não preciso não. Posso ficar aí, posso ficar aí. Não vem aqui, na moral, não vem aqui, mano. Preciso matar esses bichos aqui, velho. Ah, mano, o cara veio aqui, mano. Dá trabalho, mano. Tu leva o 434. Galera, não sei se estão pegando o jogo ou jogando, mas se não estiver pegando, me avise. Abriu live, Thiago? Vamos lá ver. Como assim não abriu? Por que, mano? Abriu para o seu público mais. Para de frescura, Thiago. Para de frescura. Para de ser rato, Thiago. Thiago, você tem diamante para me dar? Mano, eu posso entrar na área VIP sem ter VIP, velho. Então, tá, né? Eu coloquei uma na minha, porque eu sou vida louca. Mano, eu vou solar essa coisa do ro-ro aqui, vou tentar conseguir um ro-ro. Nossa, mano, quase. Meu Deus, acho que eu tenho que matar. Ih, fodeu, mano. Ah, o ro-ro matou em um hit, Thiago. Me ajuda a conseguir um ro-ro lá. Me ajuda a conseguir um ro-ro lá. Vem aqui me ajudar. Não sei se você aguenta, mas... Mano, eu esqueci de colocar a monetização. Ah, fio. E aí? Amostra de imagem. Vou colocar uma água-viva, porque eu gosto de água-viva. Me ajuda lá no ro-ro, velho. O Alucardio tá indo lá, mano. Ele tá assistindo live, certeza. Fala aí. Vem, Thiago. Opa, me divulga, se inscreve. Me divulga no meu canal e se inscreve. Valeu. Dois canals. Richard Games BR Ramalho Channel. Channel, foda-se nome. Então, mano, se inscreve no meu canal e se inscreva no seu. O bagulho é troca... Troca rápido, tá ligado? Se inscreve no meu, se inscreve no seu. Demorou? É nóis. Aqui no ro-ro, Thiago. Opa, tá porra. Que su... Pim!